Pra mudar o meu modo de ser Pra mudar meu olhar, meu viver Para ser como és meu Senhor Preciso de Ti Sopra Espírito em nome de Deus Neste lugar O Teu poder e Tua graça Venha me dar Sobre o mar e os nossos céus Faz o vencedor se levantar Almas amei Minha luz é o Senhor Ele eu tenho todo Ele eu sou Completo Ele eu não te sou Eu já tinha o secreto A Tua luz acendeu meu coração Eu pude ver Em meio à escuridão Tua presença Tua fidelidade Graça e amor Me levantaram Me levantaram outra vez Me deram forçar E prosseguirei Eu viverei E cumprirei Os propósitos de Deus Os propósitos de Deus pra mim Eu vou prosseguirei Eu vou Eu vou Se queira até aqui Eu vou E não vou desistir Não vou desistir Senhor Jamais Despertem-nos Trazer Dessa geração Despertem-nos A vida Dessa geração Cura, Senhor Obrigado Obrigado Meu Senhor Jesus Por esta vida, Senhor Da Tua filha, Ludmila Que tem nos ensinado, Senhor A escolher a boa parte Da qual ninguém pode nos tirar Obrigado Obrigado, Senhor Como igreja Eu Te agradeço Por esse ministério Obrigada, Senhor Pelos milhares De milhares De discípulos Discípulas Filhos e filhas Que assim como eu A Deus Temos parado Na Tua presença Para orar e adorar, Senhor Temos sido lembrados De que o mais importante É ter tempo Para Ti, Senhor Obrigado, Senhor Por este coração Por cada uma Dessas canções Que nasceram Pelas madrugadas Obrigada, meu Deus Eu me lembro Minha amiga A primeira vez Que você ficou Lá em casa Um dia De tanto trabalho Administração Quando todo mundo Foi dormir No quarto Ao lado Onde você estava Eu comecei a ouvir O violão Eu falei Eu não acredito Muito obrigada Por ser esse exemplo Vivo De busca do Senhor Quando eu crescer Eu quero ser igual a você O tempo não apaga Amores e amigos De verdade Riquezas poderosas Nesta vida São Amor e amizade 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 Cada vez mais o mundo oferece muitos atrativos Não me deixe cair Faça com que as suas vontades guiem minhas decisões Oh, yeah Em sua palavra meditarei e seguirei teus caminhos Jesus Seguirei teus caminhos Em sua palavra meditarei e seguirei